Olá, fashionettes! Hoje o vídeo é um logo da Sephora e... oh, Sephora! Se vocês não gostam de vídeos consumistas, saltem este vídeo. Porém, se vocês gostam de ver comprinhas e maquiagem, deixem já aí o vosso like para mim. Subscrevam o canal porque é mesmo muito importante para que eu continue a fazer vídeos para vocês. E não se esqueçam de deixar abaixo os vossos comentários, opiniões, observações e de me seguir no Instagram e também no blog, onde há conteúdo diário para vocês. Bora lá então começar! Eu resolvi dividir este vídeo entre as coisas que eu comprei na Sephora e as coisas que eu recebi no Press Day da Sephora de Primavera. Eu fiz um post no blog sobre as novidades. Vou deixar aqui em baixo, na caixa de descrição, se vocês tiverem curiosidade. Mas vou mostrar-vos então, por um lado, as coisas compradas, por outro lado, as coisas recebidas. Algumas eu já estou a testar, outras nem por isso. Começando pelas compradas. O que é que eu comprei na Sephora nas últimas semanas? Em um lugar, eu tenho de vos dizer que apesar de eu amar maquiagem, eu não compro muita, muita maquiagem. Aliás, é raro eu comprar assim muita maquiagem de uma vez. Só que desta feita, eu estava na loja, estava assim com o tempo, já não comprava maquiagem. Há bastante tempo e então resolvi comprar umas coisinhas. A primeira coisa que eu comprei foi a nova base da Guerlain, a Licencial. Eu já usava a Parour de Perfection, eu acho que é assim. Deixem-me ver. Não, a Tênio de Perfection. Eu já usava esta e continuo a usar. Mas quando saiu esta, eu fiquei super, super curiosa. E experimentei na loja e a cor que eu adorei, porque o efeito é super natural. Bem mulher Guerlain, como eu gosto. E na minha pele resultou super bem. A minha cor é 01N. E o frasco é assim, uma obra de arte. E o produto é excelente mesmo. Se vocês quiserem uma review, deixem-me nos comentários, porque eu tenho todo o gosto em fazer. Depois da base, é claro que eu comprei o pincel da base. Eu não precisava deste pincel, muito honestamente. Mas eu achei-o super giro para levar assim, sabem? Porque ele é pequenininho e eu acho que é super giro para levar na carteira. Não como a pessoa vai pôr base na rua. Eu não gosto muito de retocar maquiagem. Mas o conceito dele é engraçado, por ser pequenino e compacto. E eu já experimentei a base com ele e resulta mesmo super bem. A pele fica perfeita, super natural, exatamente como eu gosto. Mas é óbvio que se vocês não puderem comprar este pincel, podem colocar a base com outro pincel qualquer de base. Ou até mesmo com os dedos, em pequenas pancadinhas. Porque ela tem minerais e por isso ela tem que assentar na pele. Não convém estar assim a arrastá-la, sabem? Para ela ficar com um efeito mesmo mesmo bom, convém ser assim pancadinhas. Este pincel é bom para isso, mas qualquer outro de base resulta bem também. Outra coisa que eu comprei na Sephora foi o pó solto da Fenty Beauty. Eu comprei na cor Lavender. Mas eu ainda estou assim com sentimentos dúbios em relação a este pó. Porquê? Ele para fazer assim o baking do blush e do bronzer é ótimo. Mas com o meu pó solto para esta zona de baixo dos olhos eu achei terrível. Marca super rugas que nem existem. Na verdade são pequenas rugas de expressão. Que eu confesso que me incomodam um pouco. Mas este pó falas acentuarem-se. E eu não gostei para esta zona, nem para a testa, nem para a cara. Convém realçar que eu também não tenho pele oleosa. Mas para fazer o baking eu achei ótimo. É um pó super fino, translúcido. Mas não sei se eu voltaria a comprar. Eu comprei também o pincel que vem com ele. Eu não sei se eu aplico demasiado produto e isso cria-se efeito. Não gostei de dizer. Mas não é um pó que eu amo de paixão. Talvez não voltasse a comprar. Também da Guerlain. Com esta caixa fantástica. O packaging da Guerlain é sempre ótimo. Eu comprei um duo de iluminadores. Que é assim, fantástico. Eu amei estes iluminadores. Achei-os lindos de morrer mesmo. Eu gostava de poder fazer swatches para vocês. Não sei se vou conseguir. Mas esperem que eu vou tentar. Não sei se ela foca. Acho que... Não sei se dá para ver aí. Ele é assim. São dois tons super bonitos. Eu estou com ele hoje, na verdade. Uma mistura dos dois tons. E ele também pode ser usado como sombras. Eu só uso um bocadinho de baixo do arco da sobrancelha às vezes. Mas confesso que gosto mais deles deste duo como iluminador. Foi uma super compra. Não foi muito barato. Mas voltaria certamente a comprar. Eu andava numa busca por uma sombra champanhe. Que fosse bem brilhante. E não encontrava nenhuma. E estava lá na céfera. E vi esta. Que é da Chanel. Que é assim. É linda. Super bonita. É um tom mesmo, mesmo. Champanhe. Que eu adorei. E que é ótima para colocar no canto interno do olho. Para dar luminosidade debaixo do arco da sobrancelha. É uma sombra mesmo muito, muito bonita. E chama-se... Bom, é um 905 Electron Lame. Da Chanel. Comprei também uma coisa que eu já costumo comprar. O blush Orgasm da Nars. O meu tinha acabado. E eu resolvi comprar outro. Este não é uma novidade para mim. É o meu blush favorito. E eu estou sempre com ele. Aliás, eu até gosto de misturar com um da Too Faced. Que é um coração. Mas este é, sem dúvida, o meu favorito. De sempre. Eu comprei este primer. Da Farsaldi. Ele existe. Em versão assim roxa. Que são gotas de unicórnio. E em versão branca. Como a minha pele é mista. E eu tenho um pouco os poros abertos. Aqui na zona da testa. O senhor que estava na céfera. Recomendou-me este. E certo é que sempre que eu o coloco. Eu sinto que parece que a pele mais lisa. Sabe? Cria assim uma película. Óbvio que não é uma película. Mas uma ilusão de pele perfeita. Ele é um sérum antioxidante. E eu coloco sempre depois do sérum mesmo. E do creme da cara. Aliás, eu uso só como sérum. E gosto mesmo muito dele. É um bocadinho caro. Eu acho que custa cerca de 40 euros. Não é muito barato. Mas eu estou muito satisfeita. Eu só achei que devia haver mais um potinho assim maior. E além das versões branca e roxa. Existe também uma versão que é verde. Que é nova. Mas eu ainda não testei. Agora tenho aqui o saco de recebidos. Da céfera. Que eu recebi no dia em que fui lá ao Press Day. E tenho muita, muita coisa boa. Eu vou começar pela máscara de olhos da Laneige. Desde que eu vi esta marca no YouTube da Bárbara Corby. Que ela foi à Laponia com esta marca. Eu fiquei muito, muito curiosa. E realmente fiquei contente por eles terem oferecido este produto. Ele é assim. E esta parte é em cerâmica. O que cria um efeito gelado debaixo dos olhos. Convém referir que esta zona ocular é o meu calcanhar daqueles. Se eu não hidratar bem esta zona. Eu fico assim. Se com esta parte muito seca. Feia mesmo. Parece que tenho mais rugas. É terrível. E eu sinto que esta máscara. Ajuda a dar uma forma a descongestionar esta zona. Eu aplico depois do meu creme de olhos. Aliás, eu até ando à procura de um sérum de olhos. Se houver alguém aí que saiba de um bom, diga-me nos comentários abaixo. E depois aplico este produto. Mas só à noite, antes de dormir. E gosto muito. Eu não sei se ela é anti-rugas. Eu acho que não. Mas pelo menos ele descongestionar bem esta zona. E hidrata linda. Depois recebi também este creme de olhos da Tony Molly. Que vem nesta embalagem. Super fofa. Mas, como veem, eu ainda não testei. Não sei se é bom. Eu, com os cremes de olhos, confesso que sou bastante esquisita. Porque eu procuro alguma coisa que já seja anti-rugas. Mas, vou testar. E se vocês quiserem que eu faça depois review, digam-me abaixo. As meninas que gostam de maquiagem vão adorar este recebido. É uma paleta da Zoiva. E ela é assim, toda dourada. Por fora. E por dentro, que é o que importa realmente, não é? Tem tons lindos de morrer. Este aqui, que é assim meio dourado, meio bronze. É o meu favorito. Eu ainda não estriei esta paleta. Mas, se vocês quiserem que eu faça uma maquiagem com ela. Podem dizer-me abaixo que eu faço. Eu não estou habituada a fazer maquiagens com vocês. Nem nada disso. Mas, posso tentar. Eu acho esta paleta muito, muito bonita. Sobretudo para criar looks de primavera. Este produto, da Mike LaRan, é uma bruma de beleza hidratante. E eu fiquei muito, muito curiosa com ele. Ele é assim. Eu ainda não o experimentei. Mas, estou super curiosa. E eu acho que é super bom para o verão. Para aqueles dias em que está mesmo calor. Nós precisamos dar uma refrescada na pele, sabem? E ao mesmo tempo hidrata. Porque é muito importante ter a pele hidratada. Para ter uma pele bonita e saudável. E eu, fica bastante, assim, curiosa. Vou experimentar e depois digo-vos o que eu acho. Mas, ele é assim. Não faço ideia de quanto custará. Mas, tem água de coco na composição. Estou aqui a ver atrás. Figo. Semente da cerola. Só coisas boas. Só, na verdade, só ingredientes naturais. Estou muito curiosa. Muito curiosa mesmo. Quem me segue no blog sabe que eu sou super fã dos produtos da Rituals. E eu recebi este gel de banho do Ritual of Sakura. O meu preferido é o Ritual of Dau. Mas, eu também gosto muito do Ritual of Sakura. Na verdade, eu vou alternando entre os dois no creme de corpo. Fiquei super contente de receber este gel de banho. Já vou usar, assim, muito mesmo. Porque eu amo este cheirinho. Recebi também esta água fixadora de maquiagem da Make Up For Ever. Ela é nova e eu até gostei, sabem? Ela promete 12 horas de maquiagem fixada. Eu acho que não estou 12 horas de maquiagem desde que experimentei. Maquiagem colocada, na verdade. Mas, eu experimentei e gostei. E ela é, assim, uma bruma fresca, sabem? Até vou-lhe pôr agora que eu não pus fixador. Cheira super bem. Super bem mesmo. É, assim, muito, muito boa. Gosto dela. Gosto bastante. Não faço ideia de quanto custa. Posso pesquisar para vocês. Mas, eu acho que é um produto que vale a pena ter. Recebi também uma coisa que me deixou super, super contente. Como vocês sabem, eu já tenho 30 anos. E, então, ando naquela busca incessante por produtos com ácido hialurónico e outros ácidos tais que me façam rejuvenescer. E, a verdade é que eles nos deram aqui um creme hidratante de dia que tem 96% de ácido hialurónico. Ele é da Sephora. Eu ainda não experimentei, mas deve ser excelente. Eu vou mesmo experimentar porque eu ando sempre à procura de produtos com ácido hialurónico. Acho que é o meu ácido favorito, na verdade. Eu não tenho injeções de ácido hialurónico nem nada, mas não descarto a possibilidade de fazer. Só que, enquanto faço e não faço, vale a pena ir usando produtos com ácido hialurónico. Uma mega novidade que foi lançada lá no pandeiro da Sephora foi a linha de vitamina C da Pixi. E eles deram-nos este tónico com vitamina C. Eu experimentei lá e adorei. Eu aqui ainda não abri porque eu estou a usar um tónico da Body Shop em alternância com um também da Pixi, que tem ácido... Tem um ácido qualquer que agora não me lembro. Não se pode usar muito. É só duas vezes por semana que eu uso. Então, não queria estudiar antes de acabar o da Body Shop. Mas eu gostei muito, muito quando experimentei lá. E acho que esta linha deve ser muito boa, sobretudo para o verão. Queremos a pele mais fresca e sem pesar, sabem? Voltando ao ácido hialurónico, eu recebi esta máscara que, além do ácido hialurónico, tem vitamina C. E é de uma marca que se chama Youth to the People. E eu gostei do conceito porque é de trazer a juventude outra vez à pele. Eu acredito que uma pele jovem também se faz de escolhas saudáveis, não só na alimentação, mas também nos cremes e tudo mais. E esta máscara pareceu-me boa lá, quando eles me fizeram a demonstração. E estou bastante curiosa para experimentar. E cheira mesmo super bem. Eu não vos posso dizer, ah, é excelente, porque eu só testei na mão lá. Mas eu vou experimentar. E se vocês quiserem review, é só deixarem-me abaixo. Que eu faço. Se o produto for muito excelente, assim, fora do normal, eu também faço para vocês. Porque eu não me conto, não é? Tudo o que eu quero agora é uma pele jovem, bonita e rejuvenescida. Recebi também um primer da Dr. Brandt. Ai, agora... Ele é assim... Eu lá não experimentei este primer. Eu vi o lá, mas não experimentei. E ele... Eu... Ele é assim, beige. Não sei se dá para ver aí na câmera, se calhar não. Ele é beige. Mas difunde-se super bem na pele. Também não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele difunde mesmo super bem. Estou super curiosa para testar. Eu, como vos disse, eu uso o Farsali com primer. E também uso... Posso-vos mostrar? Uso os Meteorites da Guerlain, assim, com primer. Mas este aqui é iluminador. Tudo o que eu quero é uma pele iluminada, como vocês já sabem. Por isso, vou testar. Fiquei agradada destes produtos. Por isso, vou testá-lo. Porque diz Pores No More. E é isso que eu quero. Eu quero que não se vejam pores. Eu quero que a minha pele seja lisa e fantástica, não é? Recebi também um creme de lavar o rosto desta marca, que é a Saturday Skin. E no outro Panday da Sephora, que eu tinha ido de Natal, eu também já tinha recebido alguma coisa desta marca. Eu acho que até foi um gel para lavar a cara. Como era assim pequenino, eu comecei a levar para viagens. E a verdade é que eu adorei esta marca. Tanto é que eu pus a uso mesmo diário. Entretanto, ele acabou e eu não comprei mais. Mas esta marca é muito, muito boa. Pelo menos em jeito de lavar a cara. A pele fica bastante fresquinha. Assim sabem que é uma sensação boa depois de lavar. Por isso, eu aconselho. Não sei se é caro, se é barato. Mas aconselho porque eu já testei da outra vez. Lá no Panday estavam também estas paletas, que são novas da Sephora. E que são assim super, ou Sephora, como se diz, não é? Que são super compactas e perfeitas para levar de viagem ou para levar na mala. Se vocês gostam de retocar a maquiagem. E elas têm assim, esta pelo menos, as outras também. Têm cores super versáteis. Permitem criar uma maquiagem muito bonita, mas ao mesmo tempo sóbria. As minhas cores favoritas são, claro, o dourado. E este burgundy aqui, esta cor de vinho. Eu acho muito, muito bonita esta paleta. Acho perfeita para o dia-a-dia. E é bastante acessível. Por isso, se vocês quiserem comprar uma paleta para o dia-a-dia e não puderem gastar muito dinheiro. Eu acho que esta é uma boa compra. Recebi também do Dr. Jartes este serum radiante, que é cor-de-rosa. E eu fiquei bastante curiosa. Acho que até fiquei mais curiosa por causa do packaging, na verdade. E porque ele é assim todo... Estão a ver? Ele vem na pipeta. E eu gosto de coisas que vêm na pipeta. Ai, já estou a meter para fora. Já vou experimentar aqui na mão mesmo. No dedo. Vou ver a textura. Cheira assim bem, mas nada de especial. E a textura é boa. A textura é bastante boa. Olha, ela é assim, rosinha. Eu ainda não testei na minha pele. Só agora no dedo. Mas vou testar, porque eu gosto desta marca do Dr. Jartes. Já experimentei outras coisas. Gostei. E parece-me bem. Parece-me bem. Sobretudo pelo packaging. Mas eu vou ver, ok? Vieram também umas máscaras de rosto. Eu adoro máscaras de rosto. Esta é de Cannabis. E é da Sephora mesmo. E esta é de uma marca que se chama Amica. Elas são assim pequeninos. E é bom para levar até de viagem mesmo. Sabem que vocês precisam de uma máscara para fazer lá. E é bom. Mas não sei se é bom no sentido de deixar a pele linda e fabulosa. Não sei dizer isso. Mas vou experimentar. Por fim, mas não menos importante. Eu recebi um Lemonade Lip Treatment da Lona Lips. Acho que é assim que se diz. E ainda não experimentei. Mas eu já tinha recebido uma coisa desta marca no outro Open Day. E gostei muito. Que era assim vermelhinho. Também era para os lábios. Era tipo um gloss vermelho. E eu gostei. Recebi esta sombra que eu achei um escândalo da Sephora. Toda cheia de glitter. Meio bronze. A puxar para o prata. Assim uma cor meio estranha. Mas que eu acho linda de morrer. Eu ainda não a usei. Mas vou usar muito de certeza. Ela é o número 11. Big Bang. Acho que esta vale a pena. Eu até costumo gostar das sombras da Sephora. Tenho algumas. E gosto. Recebi também um gloss. Batom na verdade. Metalizado da Sephora. Eles uma vez já me tinham mandado uma caixa cheia de metalizados. Que eu adoro. E uso bastante. Assim no dia a dia. Sabem? Mas esta cor é linda. Linda, linda. É assim um rosa. Meio a puxar para a cor de vinho. Eu adorei. Por fim. Mesmo a acabar. Eu recebi este gloss da Nars. Que é assim. Dourado. Mas que eu tenho usado como sombra. Na verdade. Eu não sei se isto é suposto usar como sombra. Eu acho que não. Porque ele tem um lábio aqui desenhado em baixo. Talvez vocês não consigam ver. Mas ele tem um lábio desenhado em baixo. E se chama-se Working Girl. Mas eu tenho usado como sombra. E eu acho lindo. Mesmo lindo. Ele fica bastante ganhante. Na verdade. Mas depois que seca. Fica maravilhoso. Eu não sei se dá para perceber aí na câmera. Espero que sim. Porque é lindo de morrer. E como sombra. Fica assim. Demais mesmo. Se vocês quiserem. Eu posso usar uma maquiagem com ele. Num vídeo. Para vocês verem. Porque é mesmo. Mesmo bom. Mas eu não sei se é suposto usá-lo como sombra. Só que na maquiagem também é tudo uma questão de criatividade. E de testar o que nós gostamos em nós ou não. E eu gosto disto como sombra. Por isso. Acho que vou continuar a usá-lo como sombra. E pronto. Fashionettes. Foi um vídeo bem consumista. Eu sei. Há aqui muita coisa para eu testar. As coisas que eu comprei. Obviamente eu já testei. Porque tinha até comprado. Antes do Open Day. E aconselho tudo. Excepto o pó solto da Fenty. Que eu não sou a maior fã. Sabem? Mas não quer dizer que seja mau. Só quero dizer que para mim não funcionou assim tão bem. Embora eu goste dele para fazer o baking. Sabem? Acho que para isso é excelente. Agora como pó. Eu também não gosto muito de pó na cara. Talvez seja isso. O único pó que eu gosto mesmo muito no meu rosto são os meteoritos da Guerlain. Por isso talvez tenha mesmo a ver comigo e com o meu tipo de pele. E com o tipo de maquiagem de que eu gosto. Mas se vocês gostam de pó solto e tudo mais. Aconselho-vos a irem até a loja e a experimentar. Porque há outras coisas da Fenty excelentes. Nomeadamente os iluminadores. Eu tenho dois iluminadores da Fenty. E tenho um batom. E gosto muito. Muito mesmo. Por isso é tudo uma questão de ver o que é que vocês gostam para vocês. O que funciona melhor. Que tipo de maquiagem é que vocês gostam. Que tipo de pele é que vocês gostam. E isso é uma coisa muito, muito pessoal. E não há nada que eu possa dizer. Ah, isto é bom ou isto é mau. Porque tudo depende da pessoa. E eu vou sempre falar em relação a mim, obviamente. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like. Por favor, subscrevam o canal. Porque é mesmo, 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 muito importante para que eu continue aqui no YouTube. Não se esqueçam também de me encontrar no Instagram todos os dias. E no blog onde há conteúdo diário para vocês. Um beijo. Um beijo.